Mais rapidez, mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento para todas as regiões do Brasil. Nós conversamos com sete ministros de Estado de sete países da América do Sul. Conversamos com o presidente de três bancos de desenvolvimento, BID, CAF e Pão Plata. Isso significa mais emprego, mais renda, comida chegando mais rápido, indo embora também. É isso, gerar emprego, renda, qualidade de vida e dignidade para as nossas pessoas. Este é o maior porto, o maior investimento da China na América do Sul. Vamos conseguir exportar mais rápido e mais barato e importar nossos produtos que chegam na sua mesa ou na sua casa também mais rápido e mais barato. Essa é a importância da rota da integração regional do governo do presidente Lula, do qual eu coordeno.